Olá, boa tarde! Nosso Vida Saúde está no ar sempre trazendo dicas importantes para sua qualidade de vida e bem-estar. Hoje vamos falar de uma habilidade tão importante para o relacionamento e convivência com as pessoas, a inteligência emocional. Para falar desse desafio dos novos tempos, está aqui com a gente novamente a psicanalista, master coach e terapeuta integrativa, Carla Silva. Boa tarde, obrigado pelo seu retorno. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Vamos falar então, contar para as pessoas, para os telespectadores, o que é a inteligência emocional, Carla? Então, segundo o Daniel Goleman, é a capacidade que nós temos de gerenciar as nossas próprias emoções e de gerenciar também as emoções das pessoas à nossa volta. Ou seja, um grande desafio, né? É um desafio muito grande. Agora, quais são aí os pilares da inteligência emocional, Carla? Então, os pilares da inteligência emocional, eles são cinco, né? A capacidade de você conhecer as próprias emoções, a capacidade de você gerenciar as suas emoções, a automotivação, a empatia e a capacidade que você tem de relacionar-se interpessoalmente. Porque um segredo aqui de se relacionar interpessoalmente, para poder falar, a gente tem uma tendência de se relacionar com o parecido. Só que o parecido não nos desenvolve, né? Então, o diferente nos desenvolve. E essa capacidade de se relacionar interpessoalmente, é essa capacidade que você tem de se relacionar com o diferente. Muito interessante. Agora, quais as principais características de pessoas com inteligência emocional? É a habilidade que ela tem de equilibrar razão e emoção. É você nunca ser 100% razão e nem ser 100% emoção. É preciso ter esse equilíbrio, né? Então, a pessoa que ela é, de fato, emocionalmente inteligente, ela vai sempre equilibrar razão e emoção, emoção e razão. Agora, por que é importante aí desenvolver essa habilidade? Porque a pessoa que ela desenvolve as habilidades da inteligência emocional, ela se dá bem em todas as áreas, né? Na vida pessoal, nos seus relacionamentos, nos seus empreendimentos. Aonde ela está, ela consegue sobressair. Nós entendemos hoje, nós sabemos que o QI, a inteligência intelectual, vamos dizer assim, ela não é sinônimo de sucesso. Mas hoje a gente consegue, através dos estudos, entender que a inteligência emocional é sinônimo de sucesso. Se você tem inteligência emocional, você é uma pessoa predestinada ao sucesso. E o bom é que a inteligência emocional você pode desenvolver, né? Não se nasce inteligente emocionalmente. Você pode até ter esse dom natural, mas o legal é que se pode desenvolver. É importante perceber essas características para melhorar a convivência, né? Então, por isso, essa autoanálise é fundamental, digamos assim? Justamente. Isso pode ser desenvolvido, né? Então, a pessoa que ela é zero, inteligência emocional, se ela se decide, ela pode ser uma pessoa, assim, 100% emocionalmente inteligente. Você acredita que essa exigência da inteligência emocional vai ser cada vez mais comum no mercado de trabalho, né? Vai ser, inclusive, mais analisado isso, né? Como que a pessoa se comporta com os colegas? É uma questão hoje já tão pontual? Sim. Cada vez mais está sendo exigido, né? E necessário. E as pessoas, elas percebem, elas estão sendo cada vez mais exigentes, né? Ok. Agora, podemos dizer que o desequilíbrio emocional favorece a auto-sabotagem? Claro. Porque uma pessoa que ela é desequilibrada emocionalmente, é a falta de conhecimento que ela tem de si próprio, né? E a pessoa, quando ela não tem domínio das suas emoções, automaticamente, ela dá vazão para uma auto-sabotagem muito maior, né? Então, se você, tendo domínio de si, ou tentando ter, nós já temos uma tendência natural de se auto-sabotar, imagina você, uma pessoa que não tem equilíbrio emocional. Ela vai se auto-sabotar o tempo inteiro, né? E ainda com isso, tem uma desculpa, né? Eu não tenho equilíbrio emocional. Ainda coloca no emocional uma muleta, né? Para a auto-sabotagem. Agora, voltando sobre esse assunto do mercado de trabalho, por que uma empresa precisa de colaboradores com inteligência emocional? Primeiro, eu acredito que para não perder cliente, para que esses clientes sejam duradouros. E, sobretudo, para o desenvolvimento da empresa, o colaborador, quando ele é inteligente emocionalmente, ele contribui para um crescimento num todo, né? Porque você percebe aqui, nos pilares da inteligência emocional, é uma pessoa com potencial de crescimento em todas as dimensões. Então, quem não vai querer um colaborador que tenha aí essas cinco habilidades da inteligência emocional? Todo empresário, toda empresa vai buscar um colaborador assim. Perfeito. Bom, daqui a pouco nós vamos falar sobre o livro da Carla, né? Cartas para mim, tentar entender aí um pouco mais sobre o desenvolvimento da inteligência emocional. Mas é, depois do intervalo, a gente volta já já. Já estamos de volta com o nosso programa Vida Saúde. Hoje, nosso assunto é a inteligência emocional, tão importante para os dias de hoje, né? E a gente está conversando hoje com a Carla Silva, que é terapeuta integrativa. Mas, antes de continuar a nossa entrevista, vamos para um recadinho. A Clínica São Miguel, com 31 anos de experiência na realização de exames por imagem, está com uma nova e moderna estrutura para oferecer o melhor atendimento aos pacientes. 31 anos de clínica, estamos podendo oferecer um novo espaço para dar mais conforto aos nossos pacientes. A preocupação da clínica é ter os melhores dos melhores profissionais para dar qualidade de atendimento e de diagnóstico mais preciso. E a Clínica São Miguel celebrou o novo momento e as novas instalações com diversas atividades no Dia Mundial da Saúde. É uma equipe maravilhosa, estão sempre trazendo o melhor para a gente, para a nossa saúde. Então, eu acho muito importante o crescimento que eles fizeram. E aqui está sendo um atendimento maravilhoso. Então, vinham todos nos conhecer, nossa receptividade e, principalmente, o nosso amor, que é o que move a Clínica São Miguel, o amor aos pacientes. Vamos continuar a nossa entrevista. E eu já estou aqui com o livro da Carla, Cartas para mim, Desenvolvendo a Inteligência Emocional. Conta para a gente, Carla, sobre essa obra tão importante aqui para enriquecer a nossa alma. Então, esse livro, ele foi uma ferramenta justamente para desenvolver as habilidades da inteligência emocional de um cliente muito querido, que até participou da validação da ferramenta, o Fernando Pereira. O Fernando está aí. E o Fernando, ele é muito dos números, né? E você sabe que quem é dos números tem essa, por natureza, dificuldade com as emoções. E o Fernando teve uma questão, até pedi autorização para ele, para citar. Foi fazer um intercâmbio fora do país. Ficou dois meses fora. E ele disse assim para mim, eu não senti nenhum tipo de saudade, de emoção. Eu falei, isso não está normal. Não está normal. Como você não sente saudade convivendo com seus pais, com seus irmãos? E aí eu percebi que ele tinha dificuldade de dar nome para as emoções. Ele sentia, mas tinha dificuldade de dar nome. Então, foi diante dessa fala que eu percebi a dificuldade de falta de autoconhecimento do que sentia. E aí eu desenvolvi esta ferramenta. Que foram cartas ali direcionadas a ele, para o desenvolvimento das habilidades da inteligência emocional. E aí percebendo a evolução do Fernando, eu percebi o quanto aquela ferramenta era eficaz. Foi daí que nasceu o livro Cartas para mim. Muito interessante. Agora, como realizar os exercícios do livro Cartas para mim? Então, depois da ferramenta testada, foi testada também com um grupo de 30 pessoas. Esse grupo foi testado diferentes, perfis diferentes, pessoas diferentes. Inclusive, ele estava aí no grupo de testes também. E aí a gente vai percebendo que nós temos uma frase, uma reflexão e um desafio a ser cumprido. À medida em que você vai cumprindo os desafios, você vai desenvolvendo as suas habilidades. Porque te coloca em movimento, te coloca para exercitar. Por exemplo, abre uma carta aí, qualquer. Estou aqui, vou fazer aleatório, assim para ficar mais dinâmico. Quais são os três desejos que você gostaria de realizar essa semana? Então, e aí te coloca para pensar. Abaixo, vai pedir para que você se coloque em movimento em relação a essa carta. Às vezes, vai te colocar em movimento em questões afetivas, por exemplo. Que tem questões que nós achamos que é simples. Como, por exemplo, dizer um eu te amo para o pai ou para a mãe. É algo tão simples. E olha, eu te digo, na escuta de 18 anos. Às vezes, um eu te amo é tão difícil de se dizer. E as pessoas dizem assim, eu vou escrever, eu vou mandar carta, mas o falar, por que não escutou? E isso faz parte do desenvolver a inteligência emocional. E faz parte de atos concretos aí do nosso exercício. Exatamente. Tem até uma aqui, olha. De zero a dez, quanto você se sente amado pela sua família? Então, tem vários desafios importantes. Agora, tem um outro trecho aqui, Carla, que tem a seguinte pergunta. Você reclama ou agradece? Na sua visão, ser positivo e tirar um proveito de todas as situações é uma ferramenta de inteligência emocional? Claro, porque a gratidão é a mãe de todas as virtudes. Nós devemos ser gratos. E a questão da gratidão no campo do pensamento e do agradecer, de ver o lado bom das coisas. Eu acredito que, assim, eu sou muito física quântica e não só tudo nasce do pensamento, daquilo que nós sentimos, daquilo que nós vibramos. Então, se eu não reclamo, se eu agradeço, é aquilo que eu vibro. Então, eu estou emanando aí. E aí, só lembrando que a gratidão é a mãe de todas as virtudes, dá para você entender aí o quanto que eu acredito nessa visão. Quando nós reclamamos, nós estamos aí declarando amor para aquilo que, de fato, é ruim. Mas, quando eu agradeço e quando eu vejo o ponto positivo das coisas, eu, de fato, consigo colocar algo que é bom mesmo em meio, algo que, para o outro, pode ser ruim. Quando agradece, a graça desce, né, Carla? Agora, sobre o livro, como que as pessoas podem ter acesso? Bom, as pessoas podem adquirir o livro pelo link do Instagram, na bio, pode nos chamar lá no direct, a gente envia para todo o Brasil, tá? Qual o Instagram? É carlasilva.ie. Ótimo. Então, as pessoas vão ter acesso e, com certeza, ajudar aí no desenvolvimento desta inteligência emocional. Agora, para a gente finalizar rapidamente, Carla, qual que é a maior transformação que a inteligência emocional provoca na vida das pessoas? Olha, eu tenho observado que as pessoas que têm conseguido adquirir inteligência emocional, elas conseguem trazer aquilo que o ser humano mais busca. Paz. Paz, né, paz e equilíbrio nos relacionamentos. Porque a pessoa que ela é inteligente emocionalmente, ela consegue se resolver estar bem consigo e, automaticamente, ela estar bem com o outro e ela consegue se relacionar bem com os outros, né? Porque quando é o oposto, quando você não está bem consigo e não estar bem com os outros, tudo vai mal. Então, tudo parte dessa base. Então, a inteligência emocional, ela parte desse princípio. Você estar bem consigo e bem, consequentemente, com os outros, né? E só para finalizar, o livro, ele tem, assim, dado tanto resultado que ele faz parte agora do nosso método terapêutico da medicina integrativa aqui, da nossa forma. Que a gente trouxe ele para fazer parte dessa forma de desenvolvimento pessoal. Carla, muito obrigado pela sua entrevista, esse presente para os nossos telespectadores e venha mais vezes. Eu que agradeço. Muito obrigada. Ok. Nosso programa Vida e Saúde fica por aqui. Obrigado pela audiência e até a próxima.